Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil E no Zimbábue, seis jovens elefantes órfãos estão voltando a uma reserva florestal protegida perto de Victoria Falls, depois de anos de cuidados e preparação. Os animais foram resgatados em uma ação conjunta de duas organizações de defesa animal. Os seis jovens elefantes foram tirados de uma série de situações de risco depois de ficarem órfãos na natureza. Eles têm recebido cuidados constantes no centro de reabilitação de um projeto de cuidados a filhotes de elefante que funciona fora da capital Harari. Quando chegaram, os elefantes foram descarregados em um recinto nas instalações de liberação suave do projeto e foram apresentados a nove elefantes de resgate mais velhos. As populações de elefantes da savana da África diminuíram em pelo menos 60% nos últimos 50 anos. O francês magnata da moda e CEO do grupo de luxo LVMH, Bernard Arnault, se tornou o homem mais rico do mundo nesta segunda-feira, 24 de maio. Foi o que revelou a editora de notícias e informações de negócios Forbes. Arnault, que supervisiona o império global de 70 marcas, incluindo nomes de luxo Louis Vuitton e Sephora, vale agora 186 bilhões e 300 milhões de dólares. 300 milhões mais rico que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que tem 186 bilhões de dólares. De acordo com a Forbes, a fortuna de Arnault saltou de 76 bilhões em março de 2020 para 186 bilhões e 300 milhões na manhã desta segunda-feira. Um aumento maciço de mais de 110 bilhões de dólares nos últimos 14 meses, graças a uma pandemia que desafia o desempenho do grupo de luxo LVMH, que significa Louis Vuitton Moet Hennessy. A LVMH fechou uma aquisição de quase 16 bilhões da joalheria norte-americana Tiffany em meio à pandemia. As vendas crescentes na Louis Vuitton e Dior impulsionaram uma forte recuperação na empresa na primeira parte de 2021, à medida que a próspera demanda na Ásia e nos Estados Unidos compensou o arrasto de novos bloqueios de coronavírus em grande parte da Europa. A receita geral do conglomerado, dono de marcas que variam de Champagne, Moet e Chandon a Cosméticos Guerlain, voltou a crescer no primeiro trimestre em um ritmo muito mais rápido do que o esperado pelos analistas. As restrições para combater a pandemia de covid-19 atingiram fortemente os principais mercados, como a China, há um ano. Mas os clientes de luxo começaram a comprar mais online e em grande parte da Ásia, onde as lojas estão abertas desde a primavera passada, gerando uma forte recuperação. Ok, pessoal, valeu, ficamos por aqui. Mas se puder, acesse esse site que está aqui embaixo para você conhecer um pouco mais sobre a Mundial e ter muito mais informações do mundo em português para você, tá? Também pode acessar o QR Code que está aqui do lado. Obrigado pela companhia. Nos vemos de novo na próxima edição. Até lá! Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil